Antes da celebração da Ceia do Senhor, uma visita à comunidade do Pilar, no Recife Antigo. O arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, conheceu as condições de vida dos moradores que estão cadastrados para receber uma moradia digna ainda este ano. Na igreja, o bispo fez uma homilia breve, catequética, e lavou os pés de 12 pessoas da comunidade, a maioria de desempregados, todos assistidos pelas pastorais sociais da paróquia. O Cristo entre os seus, humilde e servidor. Na sexta-feira, silêncio na adoração à Santa Cruz, que se revelou aos poucos na Catedral em Olinda. Dom Paulo conduziu as orações que aproximaram o povo de Jesus, filho de Deus imolado, para a salvação do mundo. Disse que, quando a igreja celebra a morte redentora de Jesus, ela é solidária a todos os que padecem as injustiças sociais no mundo inteiro. E que a morte de Jesus deve ser compreendida como plena confiança de Jesus ao reino e ao Pai. Sem a bênção final, os fiéis percorreram as ruas do sítio histórico de Olinda, acompanhando em procissão as imagens do Senhor morto, de sua mãe dolorosa, do apóstolo João e de Maria Madalena. E chega, por fim, o sábado da Vigília Pascal, quando o sírio recebe os cravos e é aceso pelo fogo santo. O sírio adentra a Catedral, que se ilumina aos poucos. Muitos fiéis participaram com suas velas, acompanhando as várias leituras e salmos. E agora à noite nós celebramos o dom da ressurreição. A Vigília Pascal é a mãe de todas as vigílias. Com o fogo, com a palavra, com a água e com o pão, estas quatro dimensões da celebração da Vigília recordam elementos centrais da nossa fé. E a grande mensagem de Páscoa é vida, é ressurreição. Ele está vivo e disso nós somos testemunhas. A igreja se abre num processo missionário para anunciar ao mundo a vitória da vida sobre a morte, sobre o pranto e sobre a dor. Você deve ser testemunha porque você é ressuscitado com Cristo Jesus. Viva e testemune o poder da ressurreição. Pela ressurreição de Jesus, nasça o homem novo para um mundo de paz. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão para a Rede Vida de Televisão.